Música Bom dia pessoal, eu estou aqui hoje na cozinha da Viking, dessa vez com o pequeno grande chefe Eduardo, direto do Masterchef Junior, que veio dessa vez ensinar a gente a fazer uma receita. De onde você tirou isso de cozinhar? Eu comecei a cozinhar pequeno também, o interesse. Mas de onde você tirou isso? Eu não sei, eu sempre gostei assim de cozinhar, sempre gostei de estar presente na cozinha. Quando você é criança, você não vai querer ficar fazendo esses negócios complexos, vai querer se melecar com calda de chocolate. Mas é assim que você começa a cozinhar, então acho que isso é importante. Então explica pra gente a receita de hoje. Então, esse é um hambúrguer que eu dei o nome do meu cachorro. É um hambúrguer do Lord Boris, meu cachorro se chama Boris, e é muito bom esse hambúrguer. É um hambúrguer simples, né? Aqueles hambúrgueres que tem um monte de coisa. Então é um hambúrguer que criança gosta de comer. Por que criança não gosta de queijo e bacon? Então vamos começar essa receita? Vamos. Primeiro eu tenho que pegar aqui, ó, metade da nossa manteiga. E agora a gente vai jogar a nossa cebola. Agora eu tenho que esperar aqui cinco minutinhos, ou até ela ficar transparente. Eu acho que aqui já tá bom, então eu vou jogar agora o açúcar. É aí que tá o segredo, né? Aqui que tá o nosso segredinho. É importante que ela fique assim, caramelada, porque isso além de dar um gostinho especial, faz com que a carne fique mais juntinha, assim. Então é muito bom. E a gente vai misturar agora as carnes, a gente vai colocar a nossa fraldinha e o nosso paio triturado. E agora tem que mexer com a mão mesmo. A gente vai pegar aqui a nossa cebola e vai colocar aqui quente mesmo. Se você mexer com a mão, você vai se queimar. Então a primeira mexida você só vai fazer com a colher de pau. Você já pode ir com a mão. A melhor parte é a mão na massa, né? A melhor parte é a mão na massa. A mão na carne, no caso. Então agora tá na hora de temperar. E essas são as coisas que a gente vai usar, nosso tempero. E agora a gente vai voltar com a mão na carne. E agora a gente vai fazer dois hambúrgueres. Uau! Vão ser pequenos, né? Pequenininhos. Pequenininhos. Então a gente separa mais ou menos em duas bolas. É como brincar de massinha, né? Você tem que modelar o seu hambúrguer. Agora tá na parte que a gente vai fritar o nosso bacon. Então a gente vai colocar aqui pra esticar as fatias. Bem grandonas, né? Assim que é bom. A gente vai ter que fritar o bacon aqui até ele dourar. Aí depende de fogo pra fogo. Bacon pra bacon. Lembra daquela fatia que era do tamanho do elefante? Ó, agora tá do tamanho de um ratinho. Então agora acho que nosso bacon já tá bom, né? E agora a gente precisa deixar esse bacon descansando em papel toalha. É até interessante você pegar, você colocar papel toalha assim por cima. Tá muito quente? Não, tá. Valeu a pena. Agora a gente tem toda essa gordura do bacon. Que não será desperdiçada. Não será desperdiçada. Aí a gente tem o nosso resto da manteiga. Tá, aqui eu tô agora colocando o nosso sal. Vira a carne pra temperar de todos os lados. E a gente vai deixar quatro minutos de cada lado. Olha como ficou douradinho. Tá lindo. O que por dentro deve tá vermelhinho. Agora já passou mais dois minutos. A gente vai colocar o nosso queijinho. Colocou o queijo, tampou. Mais dois minutos. Não vejo a hora. Vamos ver se tá pronto. Ó o que do que está. E agora vamos tirar essa maravilha. Pequenininho, né? Então agora a gente tem que deixar cinco minutos descansando. Olha o ponto disso. Vermelhinho por dentro, igual você falou. Vermelhinho por dentro. Qual metade você quer? Eu quero a maior. Vocês já sabem, né, pessoal? Pra fazer em casa, do jeito que o Eduardo fez aqui, esse hambúrguer maravilhoso. Hambúrguer Lorde Boris. É só entrar no Chef Time, ver a receita completinha lá e pedir o seu kit pra fazer em casa. Beleza? Muito prático com o Chef Time. Veja. Obrigada. 7 ou oTR construiu. Sa cumple de moments inteira. E aí Sa cumple de momentos inteira o que insanlar está começando. E aí Então vai ver. Ado Arrelefe. E aí Tch. E aí